E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu trago pra vocês diversas curiosidades sobre o emocionante filme Extraordinário. Seria redundante eu falar que esse filme é Extraordinário também? Extraordinário foi um filme que entrou em cartaz ali no fim do ano, tendo como protagonista o garotinho Jacob Tremblay, que já havia roubado os holofotes pra si pouco tempo antes ali com seu desempenho também no excelente quarto de Jack. Eu tenho que te falar, o moleque é bom mesmo, tá excelente nos dois e eu quero só ver como ele vai sair agora nesse reboot do Predador. Tô com medo, mas acredito nele. Mas voltando a falar de Extraordinário, que é um assunto do vídeo de hoje, o filme acompanha Aug Pullman, interpretado por Tremblay, que é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Depois de uns bons anos vivendo mais recluso em sua casa, saindo bem pouco, chegou a hora do Aug ir pra escola. E o filme acompanhará esse seu período de socialização, digamos assim, com o mundo externo, né? Que até então fez parte tão pouco de sua vida. Resuminho feito, vamos às curiosidades. O filme, como a maioria de vocês já devem saber, né? Ele é baseado num livro escrito pela Raquel Palácio. E a inspiração pra ela contar essa história veio de um dia que ela foi com seu filho à sorveteria e lá eles encontraram uma criança, né? Que tinha essa síndrome, a mesma síndrome que o Aug no filme, né? Que é a síndrome Twitter Collins. E o seu filho começou a chorar ao ver essa criança tão diferente do que ela tava acostumada. E daí ela decidiu se aprofundar no assunto e escrever algo sobre. E essa sequência da sorveteria, inclusive, acontece no filme. Depois de saber de onde veio a ideia da história, agora vamos falar da direção do filme. Primeira opção do estúdio pro cargo era pro Paul King, que acabou preferindo abandonar o projeto e se dedicar à direção ali de As Aventuras de Paddington 2. É, cada um faz o que bem entende da vida, né? Aí a direção do extraordinário acabou ficando mesmo ali nas mãos do Steve Schbalski, né? Que antes tinha feito um outro excelente trabalho no filme e as vantagens de ser invisível. O cara merece ser acompanhado de perto. Não sei se vocês sabem, mas a família do Jacob Tremblay também tem outros atores e atrizes, né? E o seu pai Jason e sua irmã Emma Tremblay também deram as caras no filme. Ela interpretando a jovem Michelle, enquanto o seu pai aparece como o diretor do acampamento onde as crianças vão ali mais pro fim do filme. A atriz Julia Roberts, que dá vida, personagem Isabel Poole, mamãe do áudio, já tinha lido o livro antes, há um certo tempo, e tinha gostado tanto da obra que ela entrou em contato com seu agente, deixando ele avisado que quando rolasse qualquer menção de existir uma adaptação dessa história pro cinema, ela queria estar incluída no filme de qualquer jeito. Dito e feito, né? Aconteceu. Uma outra curiosidade sobre a Julia Roberts e essa história é que ela disse que um dos seus trechos preferidos, que mais a emocionou, foi o que a história é contada através da perspectiva da Via, a irmã mais velha do áudio, né? Que por toda a atenção que seu irmão demanda, acaba ficando meio de lado na maioria dos momentos, e essa sequência mostra como isso tudo a afetou. O molecote da Jacob Tremblay, antes de começar a filmar, tinha que passar por mais ou menos duas horas de maquiagem pra ficar com o seu visual do personagem. Todo esse trabalho feito em cima do visual dele, o filme conquistou uma única indicação ao Oscar, agora em 2018, na categoria de melhor maquiagem e cabelo. Por mim, também poderia ter pego uma vaguinha fácil na categoria de melhor roteiro adaptado. Mas não rolou, infelizmente. Antes de começar a produção do filme, o Jacob Tremblay foi levado pra sua família pra visitar uma associação infantil crânio-facial. E o pequeno ainda pediu que as crianças que ele conheceu por lá lhe contassem através de cartas suas experiências como portadores dessa síndrome. E após reunir todo esse material, o Jacob leu várias vezes como maneira de se motivar ainda mais nas cenas mais dramáticas do seu personagem. Cara, que moleque fora, né? E o ator David Diggs, né, que interpreta o Sr. Brown, o professor do áudio, ele já foi professor na vida real, né, antes de se tornar uma grande estrela de musicais, como ele ficou conhecido ali no seu trabalho em Hamilton. E segundo ele, foi muito nostálgico poder relembrar ali um pouquinho os seus momentos em sala de aula como professor. Mas com certeza o cara prefere ser um ator, logicamente. Não sei por desejo de quem, né, se foi coisa do diretor ou da própria atriz, mas durante as filmagens extraordinárias, a Julia Roberts não viu o rosto do Jacob Tremblay em nenhum momento. Sempre que os dois se encontravam, ele já estava caracterizado como o áudio. E a amizade entre áudio e Jack extrapolou a história do filme e foi parar na vida real. Os jovens Jacob Tremblay e o Noah Dupy acabaram ficando muito próximos e se tornaram amigos de verdade. Olha só que bonito isso. O filme teve um orçamento de aproximadamente 20 milhões de dólares e até o momento ele já faturou ao redor do mundo quase 300 milhões de dólares, segundo o site especializado Box Office Mojo. Muita grana. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje com curiosidade sobre Extraordinário. Se por um acaso você chegou até aqui, mas ainda não viu o filme, não perca mais tempo e assista, pois ele narra uma história linda com mais um brilhante desempenho desse moleque que tem tudo para cada vez pegar os melhores papéis. Jacob Tremblay. Anota esse nome aí. E se vocês curtiram, já vai deixando um like aqui embaixo que ajuda demais porque ele dirá para o YouTube que esse tipo de vídeo é relevante para você e isso fará com que ele recomende o canal para mais pessoas e a gente quer isso por aqui, que vocês ajudem. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, clica naquele sininho que fica do lado para receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no Sessão de Aluguel ou quase sempre, né? Quando o YouTube quiser. Eu vou ficando por aqui, galera. Foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau.